Olá, Feira de Profissões recebe alunos de Itaubaté e região. De acordo com a organização do evento, mais de 500 pessoas passaram pela feira apenas na parte da manhã de ontem. O número superou as expectativas, lembrando que hoje é o último dia. E eu conversei com a pró-reitora de graduação, Nara Fortes. Além dos 35 estandes, com os cursos, as profissões, os professores auxiliando, os alunos tirando dúvida, ele vai encontrar também as oficinas, onde ele vai aprender e vai conhecer na prática o que ele vai aprender no curso. Então isso é muito importante, vivenciar a profissão, o curso, antes da escolha. É um momento muito difícil de escolher. Então é importante, quanto mais e maior a informação, a escolha se torna muito mais fácil. Como o evento colabora para ajudar os estudantes a definir seu futuro profissional? Além de todo esse contato com os profissionais da área, nós temos a orientação profissional. Isso é muito importante, que é um bate-papo, é uma orientação, uma palestra com profissionais da área para que eles possam tirar as suas dúvidas e ter um direcionamento da sua carreira. E a escolha correta na profissão a seguir é muito importante, não? A universidade se preocupa com isso, para que o aluno não entre e tenha uma frustração já no primeiro, segundo semestre. Então é importante ele conhecer o curso e os profissionais, o ambiente também que ele vai estudar. Então a universidade oferece o aluno para que ele conheça o departamento, o curso, após a feira. Quais são as dúvidas mais frequentes dos estudantes? Realmente é a carreira, mercado, quais são as disciplinas, né? Porque todos sabem que nos primeiros semestres, no início do curso, tem toda aquela preparação básica, que são disciplinas básicas. E a ansiedade, muitas vezes, do aluno fica, mas quando que eu vou ficar em contato direto com as disciplinas do meu curso? Mas para ter as disciplinas profissionalizantes, ele precisa conhecer a base. Então é esse conhecimento, essa informação para o aluno, que é o futuro aluno, e que os pais precisam ter. Para que o aluno tenha esse conhecimento e não fique com aquela ansiedade já no início do curso. Obrigado. 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 Obrigado.